São João de Sorte, senador Alexandre Costa, até Terezinha já escutou errado, então você está se escutando, eu quero deixar bem claro que não desespere, o cadastro está sendo feito para todos, será uma escolha da construção das casas de todos aqueles que precisarem e serão construídas as primeiras que tiverem a necessidade maior, mas todas que fizerem cadastro irão participar desse processo. Então, quando você for para a extinção, leva um comprovão de residência para comprovar que você tem sua casa, porque os primeiros beneficiados são aquelas casas de palhas insalubres. Perfeito. Muito bem.